Oh, 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 oh! Hmm, hmm! Oh! Ele me notou! Oh! 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 Oh, não! Ah, eu sou linda! Ah, minha paqueagem! Ah, Steve! Oi? Lily? Lily? Eu vim te ajudar Valeu Boa sorte, Casey Tá bonita Ainda bem que ele não me viu sem meia Um, dois Atenção, meninas e meninos Tenho notícias importantes pra vocês De agora em diante, nada de maquiagem na escola Meninas Oh, Casey Me dá Suas maquiagens A partir de hoje é proibido usar maquiagem Mas o Steve não pode me ver sem make Comida proibida Bemindas são proibidas Nada de maquiagem Ok? Ok Que sorte eu conhecer esse truque É assim que respiramos Brinquedos são proibidos Crianças Vocês me deixam maluco Oh, não O que que tá vendo? Oh, não Já chega Oh, eu tenho que passar maquiagem Ei Você precisa de maquiagem? Sim Sim Aqui Mas não tem nada Ei, tá vazio Aham, cara Não consigo achar Não pode me ver sem maquiagem Oi Casey, está atrasada Sente-se Ok Preciso de maquiagem Oh, quanta maquiagem É disso que eu preciso Oh Oh Nada de maquiagem na aula Suspensão Oh Oh E agora vocês devem desenhar todos eles Toque final Suspensão Suspensão Ops Ora, ora, ora Nada de maquiagem na escola Não Espero que o Steve não me veja assim Ei, isso não é meu Fui enganado A maquiagem está com você Então Não me importo Limpe tudo Nós vamos ficar aqui juntos Ok Preciso de ajuda Vamos, Lily Atende Oh Oi, Casey Preciso de maquiagem Oh Estou a caminho Onde você está? Ei, Casey Oh Lily Pega Valeu Finalmente É minha chance Coragem Claro, senhor diretor Vou conferir Preciso de maquiagem Preciso esconder tudo Casey Oh 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 Que sujeira é essa? Oh 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 Esse é o livro que estou procurando Oh 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 Esperem Oh O que? Oh Oh Lembre-se agora Oh 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 Bem melhor Oh Oh Estou de olho em você Oh Limpe Ok Steve Eu não vou desistir Tintas Claro Já sei o que fazer Oba Preciso de um penteado Sou muito esperta O que? Mas eu estava quase terminando Ok Opa Pelo menos funcionou Prontinha Eu disse Sem maquiagem Mas eu só quero ficar bonita Regras Regras são regras Vou levar isso Você não vai me parar Vamos por isso aqui Essas crianças É hora de agir É hora de agir Quem vai se apaixonar por mim Que assustou Que assustado Uau Você é tão linda Steve? Eu disse que você é linda Mas eu estou sem maquiagem Oh Melhor ainda Sabia? Vamos almoçar juntos Mas estamos presos Mas estamos presos Mas estamos presos E aí A oportunidade Super oferta Venham mais rápido Que puderem O que? O Huggy Wuggy tá em promoção! Eu tô indo! Esperem por mim, brinquedos! Uau! Maravilha! Meu lindo! Vai, 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 vai! Meu, meu! Esperem! Eu quero um brinquedo também! Nosso estoque esgotou! Vá pra casa, menina! Eu nunca tenho sorte! Socorro! Aqui embaixo! Espero não me arrepender disso! Uau! Você tá fedendo! Precisamos te limpar! Primeiro, vamos eliminar essas roupas fedorentas! E agora, posso usar meu truque do creme dental! Isso é mesmo necessário? Ainda tá fedendo! Você precisa de um banho de verdade, garota! Hora de usar meu fichário velho pra alguma coisa útil! Flores para uma linda boneca! Isso vai ficar lindo! Aposto que vocês não têm ideia do que eu estou fazendo! Estou fazendo lindo banheiro pra minha boneca! Agora vou prender este canudinho rosa! Não posso tremer! Não quero cometer nenhum erro! Uau! Olha só isso! Que lindo! Mas tá faltando algo! Aqui está! Vamos colocar essa cortina pra ela ter um pouco de privacidade! Hora do banho! Ups! Pode ficar à vontade aí! Não se preocupe! Tem água quente! Uau! Que cheirinho bom! Precisamos encontrar suas roupas! Mas essas estão imundas! Conheça um macete! Amarelo e roxo! Minhas cores preferidas! Roupas de gripe prontas! Estamos combinando! Oh! Mas eu tenho um monte de detalhes! Vamos colocar alguns em você também! Brilhe com um diamante! Você está super fashion! Oh! Você precisa de uma casa! Ora, ora, ora! Seu pedido chegou! Yay! Obrigada! Uau! É a casa dos meus sonhos! O que você achou? Uau! É a casa dos meus sonhos também! Uau! Vem com a mamãe! Ah? Ah? Pai! Sim, filha! Pode montar isso pra mim? Sim, claro! Vamos dar uma olhada! Aham! Ah! Pai, é fácil! Acho que não sei montar isso! Desculpe, filha! Preciso fazer uma coisa! Aham! Mas... Ah! Ah! Eu vou tentar montar sozinha, então! Ok! Vamos tentar! Ah! Acho que essa peça se encaixa aqui! Ufa! Você gostou? Uau! Olha só essa casa! Tem cozinha, sala de estar e um quarto! Me belezca! Acho que tô sonhando! Você gostou? Uuuh! Bom trabalho, filha! Obrigada! Você pode consertar o guarda-roupa também? Não, pai! Já ia me esquecendo! Precisamos preparar alguma coisa pra você comer! Vamos lá! Você precisa de algo saudável e delicioso! Você tem sorte em ter uma amiga como eu! Sou quase um gênio! Sei criar quase tudo! Vamos prender os arames primeiro, depois... Fogo! Oh lá lá! Agora vamos cozinhar! Precisamos de um ovo minúsculo pra nossa panelinha! Uma seringa vai ajudar! Ah! A comida tá pronta! Bom apetite! Uau! Está muito melhor que a comida do lixo! Estou faminta! Que tal fazermos um passeio agora? Ah! Não quero andar! Tô cheia demais! Ah! Espera! Já sei! Canudinhos? Temos! Você primeiro! Cola! Temos! Vamos prender um no outro assim! Perfeito! Ainda bem que o papai tem um monte de CDs na garagem! Podemos usar essa caixinha como selim! A bicicleta está quase pronta! Hã? Come on, Barbie! Let's go, party! Ah! 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 Yeah! Uou! Caras novas! Uau! Oi! Viemos em paz! Oi! Olá! Prazer em conhecê-la! Boneca bonita, hein? O seu também, é! Steve! Um segundo, mãe! Quer sair comigo algum dia? Sim, claro! Ok! Preciso ir! Te vejo amanhã! Até amanhã! Hehehe! Hehehe! Oh! Oh! Minha doce rainha! Fala comigo! Oh! Eca! Mas assim não dá! Precisamos dar um jeito no seu cabelo, garota! Oh! Não! Desculpe, amiga! Não há nada que possamos fazer! Agora relaxe e confia em mim, ok? Vou cortar só um pouquinho! Este cabelo não combina com você! Preciso trabalhar em uma tela em branco! Meu cabelo de Rapunzel! Agora tô careca! Oh! Não se preocupe! Vamos dar um jeito! Isso pode doer um pouquinho! A noiva cadáver não é melhor que você neste aspecto! Hehehe! Tá parecendo uma massagem! Oh! Que cabelo maravilhoso! Ah! Pronto! Você sabe! Estou igualzinha a você! Somos gêmeas! Oh! Espera! Ainda não acabamos! Seja bem-vinda ao salão de beleza! Sente-se! Tá na hora de fazer as unhas! Aê! Não se preocupe! Não vai doer nadinha! Não tentem fazer isso em seus dedos, crianças! É quente! Perfeito! Agora tem um monte de cores! Escolha uma! São todas maravilhosas! Mas gostei mais dessa! Legal! Vamos começar! Espero que ele esteja bom! Quando o assunto é aplicar esmalte e precisão é tudo! Uau! Ficou um arraso! Vem cá! Quero olhar mais de perto! Isso é o que eu chamo de obra de arte, gente! Será seu primeiro encontro! Você pode... Seus lábios precisam estar brilhantes! Fique à vontade! Pronto! Vamos deixar você tranquila e bem acomodada! Um toque de aconchego! Então, vamos começar! Primeiro precisamos aplicar um pouco de cola! Prenda a respiração! Agora... Um toque de mágica! Pozinha de fada para lábios bonitos! Basta jogar, soprar e pronto! Ah, você está fabulosa! Minha maquiagem ficou fantástica! Oh! Você não pode ir ao encontro sem sapatos! Ah, não! Acho que perdi meu escarpão em algum lugar! Aham! Conheço o truque! Não sou palhaço, mas sei trabalhar com balões! Cortando! Estas serão as botas mais lindas que você já viu! Hum... Secagem super rápida! Uau! Legal! Com licença! Estou de cabeça para baixo! Oh! Desculpa! Eu nem tinha percebido! Vamos finalizar suas botas! Agora vamos cortar isso fora! Preciso tomar muito cuidado! Estas botas ficarão incríveis! Pode apostar! Agora vamos pintá-las! Com a cor lavanda! Que lindo! Um brilho nunca demais! Até a Lady Gaga vai ficar com inveja! Agora é hora de fazer uma blusinha para combinar! Eu sempre quis ser uma estilista! Terminei essa parte! Quase lá! Só falta um toque final! E... Tcharam! Legal! Agora vamos fazer a saia! Ficou perfeito! Uau! Que roupas lindas! Vou experimentar! Amiga! Você está perfeita! Você precisa de uma bolsa! Ainda bem que não joguei minha escova velha fora! Com miçangas rosa não tem erro! Olá, cola quente! Olá, cola quente! Me mostre do que você é capaz! Preciso pegar todas! Um detalhe de sereia! Ficou ótimo! Vamos colocá-la em suas mãozinhas delicadas! Coube direitinho! Preciso ligar para as meninas! Meninas, vocês precisam ver isso! Ela ficou maravilhosa! Estamos esperando! Cadê ela? Cadê ela? O que eu vou usar? As quadras com a minha também! Não dá tempo, meninas! Temos um encontro! Tchau! Grossa! O que eu vou usar? O que eu vou usar? Cadê? Tô aqui! Onde? Onde? Aqui! Você tá bem? Sim! Vamos procurar suas roupas! Fica esperando aqui que eu vou me vestir! O que eu vou vestir? Talvez isto fique bom! O que você acha? Não! E este? Nada mal, né? Acho que você deve usar algo melhor! É difícil de convencer! Então... Ficou ridículo! Usei algo parecido com a minha roupa! Oh! Oh! Você tem razão! Uau! Que lindo! Estamos maravilhosas! Também acho! Somos verdadeiras estilistas! Vamos ditar moda por aí! Vogue! Faça uma pose! Vamos lá! Não se esqueça de nossas bolsas! Tô com fome! É... Eu também! Mas temos que esperar elas! Olá! Oi! Olá, linda! Oi! Adorei seu cabelo! Obrigada! E gostei do seu também! Obrigada! Boa noite! O que posso trazer pra vocês? Uma pizza, por favor! Sim, claro! Outra pizza pra gente! Ok! Ok! E o seu dever de casa? Ah! Oh! Eu fiz o meu dever de casa! E você fez? A pizza chegou! Uh! Ufa! Bom apetite! Oh! Não temos pizza extra 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 pequena! Mas o que vamos comer? Hum! Oh! Tive uma ideia! Podemos pegar isso e gostar um pedacinho da pizza grande! Aqui está! Que legal! Uau! Obrigada! Bom apetite! Obrigado! Ah! 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 Que nojo! Eca! O que eles estão fazendo? Ah! 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 Toma isso! Você ficou bem fantasiado de galinha pra esse Halloween, mano! Ah! 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 Sua travessa! Ah! Meu irmão vai tirar o lixo e eu vou aprontar com ele! Ah! Ah! Tô tão cansado! Ah! Só vou jogar esse lixo fora e vou descansar! Ah! Ah! Diga olá para os meus seguidores! Quem faz isso? Sabe? Suas pegadinhas vão ter graça! Pare com isso! Esse é meu irmão, galera! Pô! Que seja! Idiota! Isso vai ser muito legal! Sabe, idiota e suas travessuras idiotas! Ah! Ah! Uma cobra! Ah! Sabe de mim! Mãe! Ajuda! As melhores pegadinhas, galera! Ah! Tão gostoso! Sobe! Vovó! O que é todo esse chocolate espalhado em você? Vem aqui! Oh, não! Você precisa ser mais cuidadosa, minha florzinha! E pronto! Vovó! Oh, eu sou pequena! Então, doces não fazem bem para os seus dentes! Não, meus doces! Vovó! Pequeles são uma escolha muito mais saudável, sabe? Aproveite! E eu também tenho para você este pequeno... Oh, tive uma ideia! Vocês estão prontos para a minha nova pegadinha? A cabeça do meu irmão dentro do vidro! Vamos tirar a tampa e colocar aqui dentro! Isso vai ser super assustador! Yeah! Oh, vovó! Veja! O que é isso? É o... A cabeça do Sticks! Muito bem, sabe? Seus pegadinhas são adoráveis! O quê? Ela não caiu na minha pegadinha! Ah! Este é o melhor dia da minha vida! Finalmente, meu turno de 24 horas compensou! Vamos colocar aqui... Aham! Posso finalmente aproveitar a Liga dos Campeões em Full HD! Oh, eu só preciso pegar algo para beber! Oh, oh! Uma TV nova! Com certeza, nada vai acontecer enquanto eu estiver fora! Ei, galera! Vamos aprontar com o papai! Essa pegadinha vai ser ótima! Vamos, galera! Vejam! Está quebrada! Que a diversão comece! Oh, não! Eu quebrei a TV! Silêncio! Sinto muito, papai! O que aconteceu, Sabe? Eu acertei com a bola! Papai, eu sinto muito! Foi um acidente! Não, não pode ser! Sabe, você acabou com a minha vida! Tudo por causa do seu computador idiota! Papai, por favor, não chore! Oh, papai! Você está tão chateado! Oh! Papai, vamos! Foi só uma pegadinha! Veja! Está tudo bem! Oh, eu ia ter um ataque do coração! Sabe? Isso não é engraçado! O quê? Me dá isso! E vai para o seu quarto! Foi só uma brincadeira, papai! Fora daqui! Oh, esses adolescentes! Adultos são tão idiotas! Mas... Minha próxima pegadinha vai ser muito melhor! Certo, Jack! Onde eu te coloco? Eu amo Halloween! Tive uma ideia! Olá, galera! Vamos fazer uma pegadinha assustadora na minha família! É Halloween! Vamos! Isso é tão legal, pessoal! Eu vi no YouTube! Então, é assim que vocês vão fazer! Cortem o buraco! Uma lupa! Bem aqui! Um vídeo assustador! Eu sou muito habilidosa! Oh, eles estão vindo! Vou me esconder e virar o projetor para a parede! Sabe? Chegamos em casa! Está funcionando! Ah! Mãe! Estou assustada! Sabe o quê? O que aconteceu? O quê? Tem um fantasma aqui! Veja! É um fantasma! É um fantasma? Parece quase de verdade! Você é tão esperta! O quê? Por que estão rindo? Deveiam estar assustados! Foi uma pegadinha! Você é tão bobinha! Vamos fingir! O quê? Oh, é tão assustador! Isso foi muito assustador! Oh, sabe? Não pregue peças em nós novamente! Oh, meu bebê! Você é tão inteligente! Eu estava falando sério! Vergonhoso! Vocês estão rindo de mim! Isso ainda não terminou! Oh! Eu amo tanto o salgadinho! Oh, maravilha! Sabe? Você está comendo os salgadinhos de novo? Sim, mamãe! Eles são deliciosos! Vai fazer mal para o seu estômago! Oh, minha menina! Ah? Mal para o estômago? Já sei o que fazer! Ei, galera! Vamos pregar uma peça na mamãe! Vejam! Ela está lá! Oh! O que eu coloco aqui? Eu vou fazer uma pegadinha do estômago! Certo! Vamos ver! Algo assim! Oh! Isso! Vamos fazer isso! Vai! Mãe! Minha barriga dói! Eu comi muito salgadinho! Sabe? Eu te falei para não... Sabe? Minha querida! O que está acontecendo? Mãe! Está crescendo! Deixa eu ver! Cris, vem aqui, veja! O que? O que aconteceu? O que está acontecendo com ela? Vocês me acordaram! Sabe? Vocês estão fazendo de novo! Me ajude ela, por favor! Papai, me ajudem! Fique aqui! O que é isso? Me ajudem! Me ajudem! Dela, por favor! Surpresa! O que? Foi uma pegadinha! Óbvio que ela... Muito boa, Sabe! Isso foi tão engraçado! Já chega, Sabe! Mais uma pegadinha! Eu vou pagar sua conta do TikTok! Está tudo bem! Eu não acredito nisso! Já para o seu quarto e pense nesse seu comportamento! Não é justo! Foi só uma pegadinha, mãe! Por que eu? Eu nunca mais vou falar com eles! O que aconteceu com meus pais esse ano? Eles não querem mais comemorar Halloween! E o meu TikTok? Ninguém vai tirar de mim! Ninguém! Eu vou dormir! Porque amanhã é Halloween! Se eu for dormir agora, amanhã chega mais rápido! Uau! Estou com tantos seguidores! Meu TikTok está indo tão bem! Sabe, você tem se comportado muito mal ultimamente! Sua mãe tem razão! E é por isso... É! Me dá isso! É isso mesmo, querida! Por isso decidimos deletar sua conta! É! Não, não! Não! Não, 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 não! Vocês realmente apagaram minha conta! E sabe, encontrei todos os seus doces e nós vamos comer! Não, meus doces não! 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 Não, 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 não! Você me acordou, sabe? O que está acontecendo? Eles apagaram o meu TikTok! Foi horrível! Sabe, você está tentando me sacanear de novo! O quê? Não! Não é uma pegadinha! Aqui, eu te mostro! Não está apagada! Meu TikTok ainda está aqui! Mas eles comeram todos os meus doces do Halloween! Oh! Eu sinto muito! Vem aqui! Não chore! Eu acredito em você! Você acredita? Sim! E tem uma surpresa para você! Chocolate! Obrigada, Steve! Tudo certo! Você já é uma mocinha, sabe? Boa noite! Obrigada! Boa noite! O quê? O monstro! Onde? Onde? O monstro! Steve, se liga! É minha fantasia de Halloween! O quê? É bem legal, né? Que isso seja nosso segredo, ok? Não conte para ninguém! Espere! Ele não está bravo comigo! Isso significa que posso sacanear ele! E devo fazer isso agora! Ah! Oi! Hum! Tão gostoso! E agora a pegadinha! Isso te lembra algo? Ah! Ah! Eca! Coloca o fone aqui! Mas o que é isso? Ah! Não! Eu fiz cocô! O quê? Aqui! Tá vendo? Sinto muito! Eca! Foi um acidente! Você precisa me ajudar! A mamãe não pode ver isso! Por que eu deveria fazer isso? Porque você é meu irmão! Ah! Ok! Espera um pouco! Isso não é cocô! Mas o... É chocolate! Diga olá para os meus seguidores! Isso foi engraçado? Não! Limpe a cama sozinha! Galera! É assim que se faz uma pegadinha! Ei, mano! Veja só minha fantasia! Tão original! Sim, sim! Cara, é caralho demais! Sim, eu sei! Vou estar aí logo, logo! Ah! O que ele está fazendo? Oh! Tive uma ideia! Ei, galera! Meu irmão está se arrumando para uma festa de Halloween! Dêem uma olhada! Ha! Quem está maneiro, você está maneiro! Ha! Não, estou brincando! Ou não! Mas primeiro não posso perder a oportunidade de sacanear ele! Viram? Vamos fazer isso! Coloque isso aqui! Assim! Perfeito! É hora da pegadinha! Steve! Quero brincar! Brinca comigo, Steve! Eu estou culpado! Vamos brincar! Eu disse que eu estou culpado! Te peguei! Sabe! Que seja! Não me perturbe mais, ok? Minha fantasia! Sabe! Isso foi outra pegadinha! Engraçado, né? Deixa eu ver! Uou! É engraçado? Não foi engraçado! Olha só o que você fez! Steve! Meu plano está destruído! Eu não tenho como ir à festa agora! Foi só uma brincadeira! Cansei das suas brincadeiras! Toda a família cansou! Aqui! Pegue seu telefone idiota! E suma daqui! Não volte nunca mais! Ok? Você não é mais minha irmã! Ela é só uma criança! Será que eu fui longe demais? O que aconteceu com a minha família? Ninguém me ama! Ah! 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 Só os meus seguidores me amam! Já chega, Sabe! Chega de pegadinhas pra você! Sabe! Oh, não! Eu deixei todos chateados! Minhas pegadinhas foram muito ruins! É por causa do Halloween! É isso! Eu odeio Halloween! Chega de brinquedos ridículos! Ah! Chega de fantasias ridículas! Ai! Minha perna! Chega de... Abóboras! Eu odeio abóboras! Chega! Nunca mais vou comemorar o Halloween! E nunca mais vou sair desse quarto! E essa conta idiota de Tik Tok! Tô apagando ela! Ah! Agora mesmo! Sabe! Chega de Tik Toks! Não! Devolve! Devolve! Você ia apagar sua conta do Tik Tok? Por quê? Porque ninguém me ama mais! Eu te amo! E dá o telefone! Não, 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 não! Estamos esperando por você! Vem! Vamos! Vamos! Steve, me deixa sozinha! Sabe! Veja! Veja! Ei, querida! Oi, meu bebê! Não! Veja! Sabe, querida! Eu fiz um bolo pra você! Aqui estão seus doces! E confetes! Feliz Halloween! Sabe! Tudo isso pra mim? Sim! Ah! Tão legal! Mas eu achei que ninguém gostasse de Halloween! Não, sabe? Nós amamos o Halloween! Estávamos só fazendo uma pegadinha com você! Vamos tirar uma foto em família! Sim! Sai da frente! Licença! Está quase! Bem a tempo! Ai, que sensação ótima! Agora mais um pouco de papel higiênico! Está ocupado! Ufa! Isso chega! Uma verificada rápida no TikTok! Oh, Chris! O que esse pedaço de meu caminho está tramando agora? Se apresse! O Chris está aqui! Ah! Oh, não! Oi! Uau! Olá! Tenha cuidado! Oh, que vergonha! Oh! Pessoal! Pessoal! O Chris está na nossa escola! Que beija! Ei! Ei! Oi! Ai, ai, ai! Está bem, está bem! Hora da aula! Parece normal! Chris! Amigão! Esse cara é uma estrela do TikTok! Oi! Chris! Ele está na minha sala de aula! Sim! E ele vai ensinar a fazer TikToks! Certo, amigo? Agora sente-se! Oh! Oh! Ele é maravilhoso! Oi! Oh! Ele falou comigo! Oh! Preciso tirar uma foto! Oh! Mas eu tenho que ser discreta! Alguns cortes rápidos e... E pronto! Modo espionagem ativado! Espero que funcione! Oh! Ele é perfeito em todos os sentidos! Oh, baby! Ei! Oh! Oh! O que foi isso? Preciso declarar o meu amor! Oh! Vamos ver! Oh! Preciso das palavras certas! Eu... Ela é tão estranha! Oh! Amo o Chris! Tão poético! Só falta dobrar e selar com um beijo! Maggie! Você pode entregar isso pro Chris, por favor? Tudo bem! Será que devo olhar? Não! Pensando bem! Vamos ver! Você o ama? Que triste! Ela é uma nerd! Não tem a menor chance! Isso é privado! Vou mostrar quem é a babaca! Isso vai fazer ela ficar quieta! A Maggie vai se arrepender! O quê? Quem fez isso? Eu não! Foi ela! Me desculpe, Chris! Não era pra você! Minha pegadinha não funcionou! Não era pro Chris! Espero que ele não esteja bravo! Você está bonita hoje! Obrigada, Chris! Algum plano para esta noite? Sim! Vou sair com meus amigos! Vamos a uma cafeteria! Então tenho um... Quer sair comigo amanhã? Sim! Talvez... Que horas? Bem... Eu estava pensando por volta das sete... Saia curta! Não é à toa que ele não está na minha! Já sei! Eu preciso de uma mini saia como a dela! Oi, Chris! E agora? Bem sexy, hein? Até mais! Oh, uau! Sim! Ele está me olhando! Seus cadarços! Oh, seu grande flerte! Espere! Meus cadarços? Oh! Talvez essa saia seja muito curta! Oh! O que é isso que eu posso amarrar? É, meio que... Isso poderia funcionar! Vamos! Eu deveria começar a usar sapatos com velcro! Ser bonita não é fácil! Agora, mais uma vez... E... Feito! Chris? Chris? A escola está fechada! O quê? Vá para casa agora! Mas como? Oh, não creio! Oh, o Chris é tão bonito! Eu queria que ele falasse comigo hoje! É ele! Vamos lá, bora! Continue! Obrigado, meninas! Vocês são ótimas! Ei! Quer fazer um TikTok comigo também? Fala assim! Sério? O quê? Desculpe, mas você não é legal o suficiente! Mas... Mas eu estou com uma saia curta! Isso não é bom? Garota, veja a saia dela! Você nunca vai ficar com o Chris! Que nerd! Mas... Mas... Ela é uma piada! Ela e o Chris! Não é justo! Ninguém me ama! Eu sou tão feia assim! Preciso fazer algo para mudar isso! Oh! O que é isso? Oh! Provavelmente apenas lixo! Oh! Quanta poeira! Eu preciso mudar para o Chris! Então... Uma caixa de beleza, hein? O que terá? Uau! Isso parece interessante! Tanto pelo no braço! Oh, meu Deus! É melhor eu começar com isso! Vou precisar de muito creme! E aqui também! Aham! Vamos ver o que mais posso fazer! Oh! Aham! Parece até uma floresta! Aqui vai! Ah! Sem dor! Sem ganho! Um, dois, três! Ah! Ah! Minhas sobrancelhas! Ah! Eu preciso disso! Agora o que eu posso fazer? Vamos, caixa! Ah! Ah! Isso vai funcionar! Agora minhas novas sobrancelhas! Eu realmente espero que funcione! Mais algumas linhas! Está indo bem! Ok! Aham! Está ainda melhor do que antes! Eca! Parecem milho! Estão tão amarelos! Deve haver algo aqui! Oh! Clareador de dentes! Uau! Isso é exatamente o que eu preciso! Vamos tentar! Adeus, amarelo! Aham! 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 Deve estar funcionando! Oh! Mais alguns segundos! Pronto! Ah! Perfeito! Ah! Mas esse bigode! Preciso acabar com ele de alguma forma! Ah! Vamos tentar um pouco de mel! Aham! Aham! Uau! Uau! Pronta! Um puxão rápido! Ah! Perfeitamente liso! Agora, o que posso fazer com essas espinhas? Hum! Não, não! Nojento! Não! Esta máscara vai ser ótima! Oh! Agora, vamos esperar cinco minutos! Ah! Hum! Que chato! Vamos assistir alguns vídeos de Eagle! Ah! Olá! Alândia! Divertido! Tudo feito! Minha pele! O Chris vai gostar! Hum! Mas eu preciso parecer uma Eagle! Meu cabelo ficou arruinado pela máscara! Preciso resolver isso! Apenas uma secagem rápida! Aham! Uau! Força industrial! Isso é que é vento forte! Oh, seus! Talvez seque essa baba também! Pronto! Que bom! Maquiagem! Mexam seus livros estúpidos! Aham! Meu esconderijo especial! Aham! O Chris vai gostar desse tom! Aham! Não demais, Maya! Aham! E... Feito! Finalizado! Estou perfeita! Aham! Aham! Agora vamos comprar algumas roupas! Aham! Muito legal! Uau! Lindo! Aham! Acho que já chega! Oh! Finalmente! Olá! Aqui está seu pedido! Sim, sim! Oh! Que pesado! Tchau! Obrigada! Oh! Mal posso esperar! Uau! Espere! O quê? Não! Por favor, seja do tamanho certo! Oh! Sério? É por isso que eu não gosto de compras online! É melhor ir a uma loja de verdade! Oh! Isso é legal! Uau! Veja! Tem muita coisa aqui! Precisa de ajuda? Não, obrigada! Tudo bem! Por que ele me perguntou isso? Ele acha que eu vou roubar alguma coisa? E se algo cair no meu bolso e eu não perceber? Calma, Maya! Se precisar de ajuda, é só pedir! Não, obrigada! Eu não preciso de ajuda! Você deveria provar isso! Mas como você... Essa cor combina com você! Senhor, eu não gostei dele! Não, não, não! Você precisa provar! Experimente! Sim, o provador fica logo ali! Vamos lá! Mas eu não quero! Não! Ela vai me agradecer mais tarde! Não sei! Parece um queijo suíço! Ficou perfeito em você! Mas tem buracos! Não, 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 não! É pra você! Combina com você! Não, não! Eu quero algo diferente! Desculpe! Ah, que feio! Uau! Isso é legal! Você gostou? Sim! Eu quero esse! Oh! Ah, é perfeito! Ah, que dia! Uau! Eu tenho algo bonito! Preciso encontrar uma roupa que combine! Já sei! Eu sei! Está em algum lugar! Ahá! Vamos provar! Apertado! Um pouco de talco deve ajudar! Ok, ok! Um pouco mais pra cima! Um pouco mais pra cima! Mais talco! Preciso reduzir o tamanho das minhas coxas! Peito! Não! Você servia três anos atrás! Eu deveria ter começado a fazer dieta! Talvez possa pegar algo da minha irmã! Mal posso esperar pra encontrar o Chris! E se... Ele não vier me encontrar? Ai! Ah! De novo não! Agora eu preciso usar o banheiro! Olá, velho amigo! Pelo menos desta vez eu consegui! Tudo porque estou ficando ansiosa! Ah! Que alívio! Uau! Dez quilos mais leve! Ah! Se apresse aí! Vou explodir! Agora voltando ao Chris! Oi, Chris! Oi! Como você está hoje? Ah! Tudo bem! E você? Estou bem! Você está tão bonita hoje! Obrigada, Chris! Quer sair comigo? Hã? Eu? Ah, meu Deus! Que honra! Sim! Sim! Eu quero sair com você! Me deixe em paz! Ah! Por que ninguém quer sair comigo? Eu sou um cara legal! Ok, Chris! Estou pronta! O que? Tem algo errado! Desculpe! Você sabe onde está o Chris? Com licença! Mas eu sou o Chris! Não entendo! Por que você está vestido assim? Mas esse não é mais um visual popular! O quê? Mas essa era a tendência! Uma semana! O que está acontecendo? Maldita saia! Maldita jaqueta! Tudo bem! Outra transformação! Agora ele vai gostar de mim! O quê? Sim! Então eu fiz biologia e o... Qual é o problema dela? Isso é tão constrangedor! E depois química! Oh! Eu nunca vou ser popular! Oh! Céus! Nós dois somos tão bonitos! Não conseguimos imaginar ficar com outra pessoa! Você sabe? Ah, Chris! Eu sinto mesmo! Bem! Até amanhã! Com certeza! Até mais! Ufa! Ninguém por aqui! Por que ele está agindo tão estranho? Isso é suspeito! Eu preciso espioná-lo! Aham! Aham! Oi! Que garota era aquela? Ela? É a minha irmã! Tenho que chegar mais perto! Eu não acredito! Oh! Está tudo bem, então! Podemos ir? Sim! Como ele pode fazer isso? Oh! Que sacanagem! Ele vai ver só! Chris e Pooh! Kitty! Mia! O que você está fazendo aqui? Tenho que te dizer uma coisa! É sobre o Chris! Sobre o Chris? O quê? Ele... Ele está te traindo! Eu vi ele com a Doris no parque hoje! Não! Não pode ser o Chris! É só fofoca! Oh! Kitty! Espere! Eu tenho provas! Olha as fotos! Aqui estão eles! De mãos dadas! Esse é o Chris? Sim! É o Chris! Eu sei que dói! Aguente firme! Não faz sentido! Estamos namorando e apaixonados! E agora ele está com ela! Eu sei! É difícil! É difícil! É o nosso destino era ficar juntos e tudo mais! Eu não acredito! Não é justo! Eu sei! Não é justo! Vamos lá! Você fica melhor sem mim! Confie em mim! Mas, Mia! Meu coração está partido! Como eu posso continuar depois disso? Bem, em primeiro lugar, você precisa parar de chorar por ele! Porque ele não vale suas lágrimas! Mas, Mia! Até você tinha uma queda por ele! Ele é perfeito! Eu sou perfeita pra ele! Somos um casal perfeito! Todo mundo pensa assim e agora eu não sou nada! Oh, venha! Sente-se! Em primeiro lugar, você precisa se acalmar! Vou te contar algo! Ele escolheu você só porque você é popular! Sim! E agora ele se tornou muito mais popular do que você! E agora ele não se importa com você! Sim! Ele está só te usando! Eu sou a garota mais popular aqui na escola, certo? Exatamente! Você é tão inteligente e bonita! E vou encontrar um garoto melhor do que o Chris! Exatamente! Sim! Veja, eu tenho um plano perfeito! Vamos nos vingar e ele sofrerá muito mais do que você! Sim! Gostei desse dom! Sim! Ele nem vai desconfiar de nada! E eu... Não, não quero ver! Não estou com medo! Não se preocupe! Venha, venha, venha! Veja! Eu tenho um plano! Está tudo bem! Basta ir lá! Se esconda e aproveite o show! Tem certeza? Ele não vai me investigando! Primeiro passo, substituir a colônia favorita dele! E quando ele perceber, vai ser tarde demais! Pronto! E agora começa a diversão! Quase me sinto mal por ele! Que cheiro é esse? Uh, Chris! É o seu hálito! Deve ter sido os chips! Isso deve ajudar! Espero que funcione! Eca! Isso é horrível! Como um gambá! Talvez o plano B? É hora da limpeza! Saiam! Que merda! Talvez o zelador? Ainda preciso me trocar! Eu disse que é hora da limpeza! Saia! E me dê isso! Tudo bem! Espero que isso funcione melhor! Só mando dancinha! Não preciso mais disso! O plano funcionou! Sim! Ups! Sim! Vá se trocar, Chris! E o jogo de ontem à noite? Incrível! Foi muito bom! Foi mesmo, não? Vocês estão prontos? Sim! Vamos lá! Sim! O que é isso? Eu sou estúpido? Hum... Bem... Hum... Hum... Mano, você ainda não terminou? Pronto! Ficou bom! Ah! Eu sou estúpido também! Ha! Sim! Que legal! Agora estou igual o Chris! Sim! Escreve em mim também! Pessoal, onde fica o ginásio? Fica pra lá! Ah! Obrigado! Ah! Você viu as costas dele? Eu sou estúpido? Que legal! Aqui! Coloque em mim também! Ah! Feito! Eu sou legal e forte, como o Chris! Não acredito que não funcionou! O que deu errado? Oh! Nada funciona! Mia, talvez ele não seja tão ruim! Talvez possamos ficar juntos pra sempre novamente! O quê? Kiri acorda! Uma vez trapaceiro, sempre trapaceiro! Ele não vai mudar! Você tem razão! Mas o que vamos fazer agora? Não sei! Já sei! Precisamos tirar dele o mais importante! Eu! Não, Kiri! A popularidade! Os seguidores! O Instagram! Já sei o que fazer! Vamos lá! Então ouça com atenção, ok? Certo! Nós vamos fazer isso! Eu vou me posicionar na cafeteria! Ele vai entrar com uma garota no canto de trás! Você entra, ele não vai saber com quem falar! Ele fica exposto, vocês dois estão livres! E você o faz pagar! Do Instagram ao Instagram! Mia, plano perfeito! Vamos lá! Uau! Espera, espera, espera! Mas como fazemos ir à cafeteria? Alguma ideia? Já sei! Vamos! Não! Isso não vai funcionar! Eu sinto muito! O que há de errado com a minha roupa? Eu acho legal! Primeiro você precisa mudar sua roupa! Uau! Sim, agora está perfeito! Eu não sei não! Agora vou tirar fotos! Não, 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 não! Não abatou! Sim, sim! Agora sofia! Muito legal! Mia, ficou muito bom! Veja! Uau! Eu tenho um novo rosto! Sim, eu gostei! Mas vamos focar aqui! E enviando! Mas... Tenho certeza que vai funcionar? Eu acho que sim! Aqui está a resposta! Já? Funcionou! Sim! Ufa! Foi um bate-ta-jogo, mano! Uma mensagem? Hã? Tô fera aqui! Uau! Tô indo a um encontro com ela! Sem chance! Meu, que gata! Ela me mandou mensagem! Sim! Ah, meu, preciso me preparar! Vai fundo! Oi! Oi! Você está tão linda hoje! Você não é um doce! Meu telefone! Um segundo! Sim, querida! Eu estou... Estou em casa! Ah, sério? Por que não veio me encontrar na cafeteria? Espere! Não, não posso! Até logo! Oh, não! Eu preciso usar o banheiro! Ok! Oh, cara! O que eu vou fazer? Ah! Oi, querida! Oi! Ah, bem... Ah, como foi seu dia? Ah, pra ser honesta, eu não quero falar sobre isso! Oh, bem, podemos falar de outra coisa, mas eu realmente preciso usar o banheiro! Desculpe! Ah! 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 Oi, então onde está a nossa comida? Bom, eu estava esperando para fazer o pedido O garçom vai voltar Preciso encontrá-lo, desculpe Finalmente Como você está? Você viu o telefone? Oh não, deixei em algum lugar Ah, você voltou Olá, baby, já chegou a nossa comida? Bem, você sabe Nada no garçom, hein? E nossa comida? Não, ainda não pedimos Ah, isso é exhaustivo O que devo fazer? Vou sair de filhinho Adeus, meninas Mais alguns metros, estarei livre em casa Hein? Vocês, as duas estão aqui Esperando por mim? Vocês, meninas, se conhecem? Sim E você está encrencado Estou eu Eu estava apenas ajudando a mãe a estudar Ajuda Por favor, me perdoem Esse é o Cris? Deixei de segui-lo Hã? O quê? Ah, não, é demais Não sigo mais O quê? Esse é o Cris? Que perdedor Unfollow Devemos deixar de seguir também? Sim Vamos fazer isso Ah, não O que eu faço pra consertar? Proibido maquiagem O que é isso? Oh Oh Ei Código vermelho Eu preciso de ajuda Por favor Estou ao caminho É onde ela está Psss Psss Ah 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 Sou eu Daisy Ah Ah Vou te ajudar Ah 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 Valeu De nada, amiga Ok, criou seus... Desculpe, eu vou limpar. Ups. Coloquem a maquiagem na caixa. Lili? O que é isso? Ok. Sua maquiagem, mocinha. Mas eu nem tenho. E o que seria isso? Como cabe tanta coisa assim? Vocês não vão esconder nada de mim. Hum. Preciso da minha make. Ai, Lili. Pense. Pense. Lápis. Lápis. Aham. Aham. Consegui. Tudo que eu preciso. Aham. Aham. Meu lindo cabelo Aqui não é salão de beleza Alarme de incêndio Alarme para maquiagem Meu cabelo Preciso da minha make Oh não, minha pele tá um deserto Creme facial com carcóis Sou tão esperta Ok, crianças O quê? Cadê a minha tinta? Oh Espera Onde ela tá? Ninguém vai saber Isso aí, Lily Oh, me empresta sua tinta Valeu O quê? Oh, Lily? De novo O que temos aqui? Olha Oh, excelente Excelente, excelente Parabéns Oh, sim Eu tenho que achar minha maquiagem Prova Finalmente Ele nunca vai saber Oh, como sempre Como sempre Onde está? Onde está? Jardim do professor Feito Talvez ela tenha maquiagem Eu tenho essas respostas da prova Em troca de quê? Eu tenho de tudo Oh, blush, blush Ok Uau Finalmente Nada de maquiagem, Lily O quê? Nada de maquiagem? Claro Nada de maquiagem É sem colar Oh, isso é Um minuto O que você está fazendo? Maquiagem na escola Olá Está rindo do quê? A festa é hoje à noite Minha make Minhas unhas Não posso ir a lugar algum Ela está tão triste E é tão rica O quê? Eu posso te ajudar É só pagar Ok Oh, vai Oh, vai Oh, vai Oh Ohhhh! Oh! Oh! Ah, ah, ah! Oh! Oh! Ah, hahahahahahahahah! Ah! Ah! Ah, 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 Eu tenho algo que é seu! Minha make! Não! Foi só um sonho? Eu odeio esse lugar! Boa ideia! Ah! 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 Ah!